Esse é o telefone da Alma Peugeot, pode ligar agora mesmo, sabe por quê? O Cris vai te dar uma ajudinha bacana pra você trocar o seu carro essa semana, né Cris? Tenho certeza que você irá trocar de carro essa semana. Veja o exemplo, HB20 1.6 automático por apenas R$ 43,990. Linda 2008, grife automática, top de linha por apenas R$ 65,990. E pra finalizar, HB20 Premium 1.6 automático por apenas R$ 45,990. Avenida Castelo Branco, 1631. Vem pra Alma Peugeot!